Brian, boa tarde. Boa tarde. Para muita gente, a Primeira Liga não tem tanto valor, mas eu imagino para alguns atletas que não têm ganhado oportunidades, seja um campeonato importante. Como você avalia esse jogo contra o Grêmio, Cruzeiro entrando provavelmente com o time reserva? É um jogo. Acho que de jogo, todo mundo quer jogar, quer ganhar, principalmente dessa boa sequência que a gente tem vindo. Então, se serve para um bom descanso dos jogadores que têm jogado esses últimos jogos, para nós que temos poucas oportunidades, é mais uma chance, mais uma oportunidade de entrar e fazer o melhor. Então, com certeza, queremos ganhar, queremos ser campeão também da Primeira Liga. É um campeonato que lá no começo, no primeiro clássico do ano, falamos que queríamos ser campeões. Então, nada muda no momento. Então, o Mano ainda não passou o time, mas quem entrar em campo amanhã vai fazer o melhor, como tem feito sempre. Agora, como convencer a torcida para ir no Mineirão, depois de um jogo contra o Grêmio, na semana passada eletrizante, novamente o Grêmio, só que por outro torneio. Como convencer a torcida, que é um jogo importante? Ah, é o Cruzeiro dentro de casa. Como eu acabei de falar, mostrando a sua força. É uma competição de menor expressão, mas vamos entrar para ser campeão. E um título sempre bem comemorado, e com eles em tom do lado, nos apoiando, independente dos jogadores que estiverem em campo. É Cruzeiro e Grêmio, é um clássico nacional. Vai ser um jogão como foi semana passada, então é um jogo importante. Os torcedores que forem, que estiverem lá, vão presenciar um bom jogo. E pegar o Grêmio de novo, é uma coincidência boa ou é ruim? Para nós, saímos classificados semana passada, é ótimo. É claro que se tivesse o outro lado, se a gente tivesse perdido a classificação, a gente iria entrar amanhã também com engasgado, querendo ganhar. Mas como ganhamos, vamos dar sequência de vitórias que saímos amanhã classificar também. O Brian, você falou de sequência aí. Você não tem tido a sequência, até pela formação do time, mas no jogo que você foi titular a última vez, foi contra o Vasco, quase fez o gol. Está passando próximo, né? Você vem, aos poucos, chegando ali próximo, porque pretende fazer o gol, ajudando o técnico e também o time. Sim, acho que todo jogo que a gente entra dentro de campo, veste a camisa do Cruzeiro, quando entra, começa a partida, você tem que estar 100% concentrado, fazendo o melhor. Quase tive a oportunidade de fazer o gol, mas o importante foi ter saído com a vitória aquela partida. E todo jogo que a gente busca jogar, busca fazer o melhor, e no Brasileiro a gente tem feito isso. São jogos difíceis, acabamos de jogar contra o Santos, que foi mais um jogão, um time que está bem colocado também. Saímos com o empate, mas agora mudou a fita um pouco, é a Primeira Liga, logo depois pensar nesse jogo de amanhã, para a classificação, para domingo também, fazer mais um jogo da Primeira Liga. Então, jogo a jogo, nós vamos aproveitando as oportunidades, as partidas, para toda competição que entrar, como eu falei, como foi dito também no começo do ano, a gente quer sempre ser campeão. E uma situação que está propiciando esse jogo, o Grêmio vindo com o time quase todo reserva, ou todo reserva, deve ser um jogo muito veloz, porque tem a garotada que vai querer mostrar serviço, vai ter gente que vai correr bastante, né? Sim, com certeza. Acho que do mesmo discurso que a gente fala aqui, eles também devem estar falando lá. É hora de agarrar oportunidades, mostrar que estamos presentes, essa reta final do ano agora, reta final de Campeonato Brasileiro, às finais da Copa do Brasil, é importante todos os jogadores estarem bem. Então, mais um jogo que vai ser um jogo bem jogado amanhã, a característica de ser um jogo veloz, e temos que estar bem preparados, escutar aquilo que o ano tem para falar, para quando chegar amanhã dentro de campo, fazer o melhor e sair vitorioso. O Brian, sempre que entra um time diferente assim, a gente fala da questão do entrosamento, né? Como que minimiza isso em uma partida? Minimizando sempre os erros, buscando estar sempre próximos, fazendo o simples, porque uma hora o cansaço vai bater, mais em alguns jogadores, de algumas certas posições, então errar menos, e entrar dentro de campo, buscando fazer aquilo que a gente sempre tem vindo fazer, com o time mais entrosado. Sabemos, treinamos juntos sempre, a forma de jogar é sempre a mesma, então, acho que quem erra menos tem grandes chances de sair vitorioso. O Mano Menezes vai chegar ao centésimo jogo nesta quarta-feira, comandando o Cruzeiro diante do Grêmio. Você acha que isso é um desafio também a mais, para uma marca dessa não chegar a 100 jogos perdendo uma partida, Brian? Então, acho que é mais uma partida que o Cruzeiro vai jogar dentro de casa. Creio que o Mano está com um pensamento positivo, igual todos os jogadores, de chegar amanhã é uma classificação, chegar a sair classificado, e nessa data importante para ele, sair vitorioso, nada melhor. Brian, boa tarde. Por mais que vocês atuem aqui diariamente, no treinamento, o Mano acompanhando o trabalho de vocês, a oportunidade de mostrar em um jogo a qualidade de cada jogador, é diferente esse teste em um jogo? Com certeza. O que a gente busca treinando dia a dia é para colocar em prática no jogo. É o jogo que manda, é o jogo que você pode mostrar nacionalmente o que você tem feito, o que tem treinado, o que tem se dedicado todo dia, buscando estar sempre próximo daquilo que os jogadores que vêm jogando têm atuado. Então, amanhã no jogo, acho que todos que entrarem para jogar, se for um time alternativo mesmo que o Mano colocar em campo, entrar e fazer o melhor, mostrar o porquê que está vestindo a camisa do Cruzeiro. Agora, Brian, por mais que a torcida não trate a Primeira Liga com tanta importância, se comparada com outros campeonatos, no caso da Copa do Brasil, todo mundo ansioso para essa decisão, se vocês passarem agora, vocês podem jogar a semifinal e, quem sabe, também a final. Seria oportunidade de um time alternativo ser campeão de uma competição. Seria muito bacana isso também? Com certeza. Aí vem um discurso que a gente falou na pré-temporada, de um elenco muito forte, que a gente ia precisar lá na frente. E vem mostrando isso agora. A gente sabe, a fisiologia sabe, para o dores físico, o Mano também sabe que tem jogos que é preciso poupar alguns jogadores. Então, neste momento, quem entra tem que dar o seu melhor e continuar fazendo aquilo que tem sido feito. Então, se for com um time alternativo mesmo, vamos buscar amanhã sair classificado, domingo para mais um jogo, dependendo da escalação do Mano também, é entrar mais uma vez para sair classificado e, se der para ser campeão, com um time alternativo que seja. Mas é a camisa do Cruzeiro, é o escudo do Cruzeiro, quem vai ser campeão vai ser o Cruzeiro. O mestre Dono vai fazer a estreia. Como é que está esse entrosamento com ele? Como é que você espera atual essa estreia dele? No dia a dia, nos treinamentos, a gente tem buscado muito estar perto dele, fazendo ele se entrosar um pouco mais, conversar, rir, brincar um pouco. A gente faz muita brincadeira com ele também, para ele começar a ter mais amigos no grupo e vai se soltando aos poucos. Então, que amanhã, com a estreia dele, vamos buscar dar o maior apoio possível para ele, para ele que possa estrear bem, possa fazer um grande jogo e nos ajudar para sair vitorioso. Ele já fala bem, já entende bem português ou ainda tem muitas dificuldades? Tem algumas dificuldades, mas acho que é mais simples para ele aprender. E, aos poucos, dia a dia, ele vai falando fluentemente. Como que vocês chamam ele? Messi Doro ou Messi Douro? Acho que vai dividindo. Alguns chamam de Messi, outros de Messi Douro, mas a convivência dele está sendo cada dia melhor.